Oi, carotadas e tubers! Tô trazendo aqui pra vocês o medley, nosso terceiro medley Comemoração em 250 mil inscritos! Pra você que é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir, compartilhar Fala aí o que você achou aí desse medley Quer mais? A gente manda! Topia que é sucesso e quebra comigo! E aí, Jorginho! É mais uma do Kevinho! Cê acredita? Cê acredita? Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbu no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Chão, 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 chão Automaticamente Quando ela escuta, já quer embrasar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta, já quer embrasar Ela fica maluca Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Bum 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 E eu acho isso fantástico, já disse que amei, que amei, automaticamente Quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Quem sabe cantar? Quem ama Simone, se vai dar um grito Cadê você, que ninguém viu, desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer, o cara safado que te fez sofrer Cadê você, onde se esconder, porque só você, ele não te mereceu Existe ficar em cima desse muro, te verá, não aceito, não tem futuro Eu deixei esse carro de um lado, eu sei a criança, escolheu o cara errado Só tem meu presente por causa do seu passado E adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, o vento solo E botar um modo boa Vamos continuar a noite de patrô E agora os vai beijar Aproveitar a noite fica louca E botar um modo boa Vamos discutir a noite de patrô E agora os vai beijar Aproveitar a noite fica louca Esquece ele, fica louca Acorde chorar no colo da patrô Esquece ele, fica louca Louca, louca, louca Apoio chorar no colo da patrô Louca, louca Ah, aí Yuri Porra, Yuri, não dá atenção, mano Chama esse cara aí, por favor, mano Aí, Yuri, mais maneiro a música ou não? Então vou gravar outro, parceiro Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra senta, pra senta, pra senta no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Não, é que não tô conseguindo ir Não é esse beat, tem que ser um beat calmão, né velho Ô, na rovinha eu quero te ver contente Não abandona o bondi da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela, pra sentar no grau Vinha aqui na favela, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Riúne mais do estrelador Ô, na rovinha eu quero te ver contente Não abandona o bondi da gente Já tá preparado? Apontou, disparou e... Bum 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 Já dança, é, do bumbum que balança, é, pra estigar tu Desce, 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 pode ir abrindo a pista, é, tá junto com as amigas, é Já tá preparado, apontou, disparou e bum 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 Esse é o bumbum, quando eu empinar praту, vai gamar quando Bum 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 Esse é o bumbum, quando eu empinar pra tu, vai gamar quando Vem, vem, vem Ai cara Solta de solta de Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Essa presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando no mozão me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Ai cara Vem, vem, vem Vem, vem Eu preciso te ter Me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando no mozão me deu onda Que vontade